E aí galera, fomos convidados para o mata-mata em equipe labirinto. Vamos lá, hein? Já comecei num lugar que... Já vou dizer porque eu acho bacana. Aqui dá para eu subir e fica mais difícil para os caras me acertarem. Mas eu lá de cima consigo ver todo mundo. Só que já dá para ver a galera daqui. Ali um. Ah, moleza. Cadê? A outra ali, já foi. Ih, cara, aqui está tranquilo, está de boa. Vem aqui para cima também, o brother. Ali, eu já tenho ali... Ai, velho, ele me matou. Eu podia ter começado antes. Ah, não, me pegou de surpresa. Mas ele morreu também. Aí, beleza. Meu brother... Ai, cara, meu. Ah, não. Beleza. Vamos para o lugar estratégico aqui. Deixa eles virem. Subir mais um para garantir. Ih, caramba, eu tenho que me recuperar. Cadê esse? Sumiram do mapa? Não tem problema, não. Vamos lá, vamos brigar para o leza. Ah, não. Estou gastando demais, velho. Vou namorar o meu. Deixa eu dar uma volta aqui. Caramba. Estão jogando já a mina, velho. Lança, morteiro, sei lá. Cadê esses caras, velho? E o cara atirou nele mesmo. Olha ali, ó. Estão vindo ali, estão vindo ali. Não estou enxergando, mas estão vindo ali. Mas estão lá na escada, hein? Relax. Vamos pegar, vamos pegar. Se protege, Lúcio. Fala, está lá em cima. Eles não querem atirar de lá para cá. Não tem como ir por trás? Vamos pegar esses caras por trás. Isso é terrível, né? Ah, não tem como entrar? Deixa eu ver se dá para dar a volta aqui. Olha, já dei a volta. Eu só não sou de a questão, velho. Eu vou subir aqui. Eu sei que eles estão em cima em algum lugar. Cadê esses caras, velho? Aê! O cara já matou um deles, velho. Não dá para vocês ficar aqui em cima, velho. Eu vou encontrar vocês. Deixa eu dar a volta. Ah, não dá para dar a volta por aqui. Ué, velho, cadê esses caras? Eu vou ter que descer neles, não estão aqui? Caraca, velho. Esse cara que está jogando comigo é muito bom, velho. Bom, na hora eles vão aparecer. Tomara que não apareçam já atirando, né? Aí eu estou no salto. Mas está 10 a 4, está beleza. Acho que vai dar para ganhar isso. Opa! Vai, vai, vai. Toma. Moreu. Cadê? Cadê o resto? Eu sei que você não estava sozinho aqui. Cadê, cadê? Ah... Estou com as mãos ali? Explode por ali e de repente eu matei alguém, velho. Cadê esses caras, velho? Não é matei, mas e o outro? Eu vou subir aqui porque dali de cima dá para ver todos. Ah, o meu brother matou mais um. Meu brother. Cadê? Eu estou vendo o meu mini-mata, mas não consigo me contar aqui. Você está perto dele, velho. Beleza, pegou a testa da tela. Velho, ele está do lado direito. Olha lá, olha lá. Pulou lá em cima. Eu vou um tiro e ele passou, eu vou ter que descer. Não adianta não, fica aqui não. Vamos lá. Vou ter que entrar nesse labirinto aqui também. Relax, relax que eu estou chegando. É, agora eu tive que sair, né? Porque eu não encontrei ninguém. Ali. O cara está bem em cima do labirinto, velho. Mas não eu, né? Meu brother deu um tiro nele. Não é onde é que eles estão, né, bicho? Ah, dá para subir aqui também, né? Vai lá, vou ficar de olho aqui. Esses caras daram um ad-kid, velho, porque eu não estou vendo mais. Opa, nasceu online. Ali, o Nick, sei lá. O nome dele. Tá ali, tá ali. Pode tirar. Aí, matou. Vamos lá, vamos ver onde é que vai nascer. Ali, esquerda, esquerda. Ai, velho, não dá para ficar em cima não, não tem que ir. Eu quero ir para a luta, pô. Opa, tivemos um strombo. O cara mesmo te matou, velho. Caraca, caiu o negócio ali. O negócio aí descobriu já que ele vai parar agora. Vai que não tem saída. Vambora, vamos botar. Opa, opa, tá aqui atrás. Opa, opa. Será que eu vou botar alguém aqui? Será? Ah, não. Eu vou ter que subir aqui, ó. Como é que ele tá ali? Aqui de cima eu achei. Vai, 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 vai. Cadê? O cara sumiu, velho, do mapa, bicho. Eu tô vendo você, mas não vejo eles. Olha lá, lá atrás. Não morre, não. Dá uma sequência de tiro nele ali, velho. Deve estar só com 50 centavos de live. Atira lá, atira lá. Matei. Eu tô achando que só tem esse cara aí. O outro deve ter desistido. Opa. Nasceu na esquerda ali. Atira lá nele que eu tô subindo aqui. Aê, garoto. Boa, hein? Gostei. Cadê esses caras? Olha lá. Sumiu. Fugiu, né? Não sei que você tá por aqui em algum lugar. E... Acabou. Ganhamos. Bom, galera. Vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até o nosso próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.